É, ultimamente eu tô numa vibe de querer platinar alguns jogos que estão incompletos na minha ID do Play, então resolvi começar pela franquia o Charted com o Charted Drake's Fortune, o primeirão. E hoje eu quero trocar uma ideia com vocês se ainda vale a pena jogá-lo e também passar algumas dicas para a sua platina. Então, vamos lá! Salve, galera! Eu sou o Rodrigo e bem-vindos a mais um vídeo. O Charted Drake's Fortune foi lançado lá em 2007, primeiramente para o Play 3, e depois em 2005 saiu aquela coleção dos três primeiros jogos e-masterizados, a Uncharted Nathan Drake Collection. E é sobre isso que eu vou falar, demorou? Ah, e só um aviso, o vídeo tá dividido em capítulos, então fica à vontade aí para assistir o que for melhor para você, beleza? Bom, foi nesse game que nós fomos apresentados ao Nathan Drake, um caçador de tesouros profissional e que tem as suas especialidades em recuperações em alto mar. E, mano, eu gosto muito do Nathan. Ele é aquele cara que briga com tudo, leva tudo na zoeira e tals, que em momentos de tensão consegue se manter calmo e tranquilo. Mas, por outro lado, ele é um cara muito esperto e ligeiro, que te leva na lábia fácil, fácil. Além de ser um ótimo investigador que decifra facilmente mapas e escrituras antigas. Nesse jogo também, a gente é apresentado ao Victor Sullivan, ou o Sully, que também é um baita personagem. Ele é o melhor amigo do Nathan, e ele é como se fosse um pai de criação. E, por último, a Helena Fisher, uma repórter que está fazendo uma matéria sobre o tesouro perdido de Sir Francis Drake. E o responsável por essa busca é o próprio Nathan. Mas se engana quem pensa que ela é uma donzela em perigo. Muito pelo contrário, a Helena é muito corajosa e entra nos combates junto com o Nate, dando aquela força. E como vilões da trama, nós temos o Gabriel Roma, o Atoque Navarro e o Eddie Raja. Como eu falei, a trama do game gira em torno de localizar o tesouro perdido de Sir Francis Drake, conhecido como El Dourado. E galera, eu não vou entrar em muitos detalhes da história, porque pode ser que alguém ainda não tenha jogado, beleza? Mas assim, a história é bem ok. Não vá jogando ela pensando que vai encontrar uma coisa complexa, cheia de detalhes que não tem. A história é bem simples, mas casa muito bem com o game e com o tempo dele. Eles não ficaram enchendo linguiça, o desenrolar dela é bem rápido. E ela lembra muito aqueles filmes de aventura, em busca de tesouro, que passava no Sessão da Tarde, tipo o Indiana Jones. Onde o mocinho e o vilão estão procurando a mesma coisa, aí no final o vilão encontra o tesouro primeiro. Mas aí o mocinho, de alguma forma, consegue derrotar o vilão e acaba ficando com o tesouro. A história de Uncharted é bem parecida com isso, mas não deixa de ser interessante e bem divertida. Talvez essa seja a parte mais importante de uma review, a jogabilidade. E aqui, ela é bem semelhante com outros jogos de tiro. Você pode mirar e atirar, e enquanto está na mira, você pode trocar o ombro da arma, que ajuda demais em certas ocasiões. A única coisa que eu senti uma certa estranheza foi que, tipo, se você está andando e precisa mirar, até o Nathan puxar a mira, demora um pouquinho. E se você está acostumado com jogos que você aperta o botão de mira e é instantâneo, você pode extrair um pouco. Mas assim, depois que você já jogou um pouquinho ali, uns 10, 15 minutos, você já está acostumado e está tudo certo. Outra mecânica que pode ajudar demais também é de atirar sem precisar mirar. Principalmente quando você está morrendo e precisa ficar no cover. E aí está vindo algum inimigo, você consegue atirar nele sem fazer mira. Claro, os tiros vão sair todos tortos, mas se você estiver com uma escopeta, por exemplo, você consegue matar ele bem facinho. E você também pode atirar sem mirar correndo, tanto de frente quanto de costa. E também você pode atirar enquanto está pendurado, que é uma boa estratégia para conseguir um cover às vezes. E seguindo essa lógica dos tiros, você pode usar as granadas que funcionam da mesma forma. E falando sobre as armas que o game te oferece, é um arsenal bem variado e grande, com pistolas e revólvers, metralhadoras, escopetas e lança-granadas. E o Nate pode carregar até duas armas ao mesmo tempo. Uma arma pesada, como por exemplo uma metralhadora ou uma 12, ou uma arma leve, como por exemplo uma pistola. Aqui o Nathan também pode usar os golpes corpo a corpo, que são de quatro tipos. Uma sequência simples, um ataque por trás, o combo brutal, que é quando você finaliza o inimigo e ele te dá o dobro de munição. E também tem o combo que você pode combinar com um tiro e um ataque corpo a corpo, que funciona da seguinte forma. Você chega perto do inimigo, atira sem mirar e depois finaliza ele com um soco, bem simples e fácil. Outro ponto positivo do game, galera, é as escaladas que você faz. Cara, é muito satisfatório e elas funcionam muito bem. Aqui você escala muros, janelas, usa cipós para balançar, correntes e essas partes desescaladas se tornou uma das marcas registradas de Uncharted. E posso te dizer que desde esse, o primeiro, ela funciona muito bem e é muito bem feita. Outra característica bem marcante da franquia também, galera, são os puzzles. E aqui eles são bem simples e você vai conseguir resolvê-los sem muitos problemas. E o jogo também não te oferece muitos ao decorrer da história, então tá bem tranquilo. Agora, rapaziada, vem as minhas críticas à jogabilidade. A primeira coisa que eu senti muita falta é a opção de correr. Tipo, o jogo até faz isso de uma forma automática quando o Nathan está em batalha. O que eu queria era algo que fosse na hora que o jogador quisesse. Nem precisava ser uma corrida muito rápida, podia ser algo parecido como é feito com o automático, mas que fosse na vontade do jogador. Às vezes você tá indo de um ponto A até um ponto B, sem batalha e nada, é reto com alguns obstáculos. É um pouco demorado e podia ser mais rápido. E principalmente pra fazer os troféus de speedrun. Se tivesse a opção de correr, ia ajudar demais. E outra coisa que também me deu muita raiva, e às vezes pode nem ser por conta do jogo, mas sim por burrice minha, é a cambalhota que o Nathan dá pra pegar o cover. Às vezes eu apertava o botão e ele demorava pra entrar no cover, o que fazia eu tomar muitos danos. E outra coisa também é que, tipo, muitas vezes eu apertava pra ele sair do cover com uma cambalhota. Mas ao invés dele sair, ele ia pra outro cover. Véi, o quanto de vezes que eu morri por conta disso não tá escrito. E mesmo apertando pra ele ir pra uma certa direção, ele ia pra o cover mais próximo. Mas como eu falei, às vezes é mais burrice minha que apertava os botões errados do que problemas com o jogo. Como eu disse, o jogo originalmente saiu lá pro Play 3 e foi remasterizado para o Play 4. Então não dá pra esperar gráficos revolucionários. Mas vou te falar, ele entrega gráficos muito bons. Tentando variar os locais dos capítulos, entre florestas, cidades e construções. E é muito bonito a forma como eles montaram visualmente as fases. Tipo, na floresta é cheio de plantas, matos e árvores. E em construções, como por exemplo a igreja que tem lá, a forma como ela foi feita também foi muito bonita. Com castiçais, candelabros e os móveis da época. Eu gostei bastante. É claro, os itens dos cenários também são bem repetidos. Como as mesas, cadeiras, as plantas, os muros. E também, na variedade de inimigos. Que deve ser no máximo umas 6 skins diferentes. Mas assim, falando visualmente, a versão remasterizada é bem bonita. A única coisa que eu não curti muito é a água. Em certos lugares, ela tinha uma textura meio estranha. Principalmente em partes de rios. Agora, quando ela é uma poça, uma coisa mais pequena, ela tem uma textura até que legal. Os gráficos dos personagens eu até que gostei. Eles já até demonstram algum tipo de expressão facial. Lógico, bem longe do que estamos acostumados, mas é bem aceitável. Principalmente pra época em que o jogo foi lançado. Aqui eu tenho que começar falando da dublagem, que é incrível, cara. Sério, a dublagem brasileira é foda. As vozes dos dubladores casaram muito bem com os personagens, o que acaba deixando eles ainda mais caricatos e realistas. E esse é um ponto positivo pra versão remasterizada. Porque a do PS3 não tem dublagem PT-BR, somente português de Portugal. E a dublagem brasileira, mais uma vez, galera, tá impecável nesse game. E o som do jogo basicamente é dividido em duas partes. O som ambiente, que te passa uma sensação de calma, tranquilidade. E o som de combate, que aí sim te passa uma sensação de perigo e tensão. E quando a música que tá tensa, dá uma acelerada e de repente termina. E começa uma música bem tranquila, mostrando que acabou a batalha. Mano, tira uns 100kg das suas costas. Principalmente em certos combates difíceis do modo esmagador. Vamos começar com os troféus mais fáceis, que são de farmar kills. Esse não tem segredo, galera. É só ver o que cada um pede e ir lá e fazer. E mesmo que falte algum, depois que você zera o game, você pode voltar nos capítulos e fazer o que falta. Tem um troféu específico que chama Especialista Brutal, que me deu um pouco de trabalho. Pra você ganhar esse troféu, você tem que derrotar 5 inimigos com um combo brutal em sequência. Mas existe uma maneira bem fácil de fazer e eu vou deixar na descrição o vídeo do tutorial, pra caso você tenha alguma dificuldade também. E eu também vou aproveitar e vou deixar um guia para os coletáveis, que é bem de boa. Pro troféu Ninja Mestre, que é de matar 50 inimigos com ataque corpo a corpo por trás, pra farmar ele, é só ir nesse lugar no capítulo 5, de preferência na dificuldade esmagador, que aí você morre mais rápido. Aí você pega esse primeiro inimigo e deixa os outros te matar. Fica repetindo isso que é sucesso, o troféu vai pipocar rapidinho. Outro troféu que tem um lugar bem de boa pra farmar é o troféu Sobrevivente. No capítulo 17, você vai enfrentar essas criaturas que não param de vir até que você faça uma ação específica. Então você coloca no fácil e se você já tiver liberado a morte com um tiro, ajuda ainda mais. Se não tiver, dá pra fazer de boa também. Aí basta você farmar as 75 eliminações aqui. Os troféus de speedrun não tem o que fazer, galera. É na tentativa e erro. Se você precisar, usa um guia que ele vai te mostrar o caminho mais rápido. E talvez o troféu mais difícil seja de zerar o jogo no modo esmagador. Tipo, não é uma dificuldade exagerada. O mais difícil pra mim foi o começo, pra acostumar e tal. Aqui é 4 tiros no máximo, você morre. E se for uma 12, é 1 hit kill, moleque. Mas existe uma falha no jogo que pode te ajudar bastante e me ajudou bastante. Quando você estiver atrás de alguma parede, como essa que eu tô mostrando aí no vídeo, ao invés de você pegar um cover, você vai simplesmente mirar estando atrás dela. De alguma forma, os tiros vão passar pela parede e vão acertar os inimigos. Assim você vai conseguir acertar dos tiros e muito dificilmente eles vão te acertar. Ou seja, você consegue uma cobertura e uma visão de mira bem melhor do que se estivesse usando um cover. E zerando nessa dificuldade, parabéns, você tá com a sua platina. E pra finalizar, rapaziada, queria dizer que o Uncharted 1 é bem melhor do que eu me lembrava. A primeira vez que eu zerei ele tinha sido lá em 2018. E assim, eu posso dizer com toda certeza que mesmo o Uncharted Drake Fortune sendo um jogo de 2007, ele ainda vale muito a pena. Ainda mais se você tiver a PS Plus, onde ele já tá disponível. É claro, o jogo tem seus problemas, como eu falei. E talvez seja o mais fraco da franquia. Um bom motivo é que ele foi o primeiro jogo, então é natural a evolução. Tanto gráfica quanto na jogabilidade. Mas as qualidades dele acabam ofuscando seus defeitos. E aqui eu te garanto que você vai encontrar um jogo muito divertido, com os personagens carismáticos. E cara, te falar, jogar na dificuldade esmagador foi muito legal. Passei algumas raivas, passei, mas não é nada impossível. E com umas 13 horas no máximo você consegue a platina. E agora eu vou platinar o segundo, que é um dos meus jogos favoritos. Mas agora eu quero saber de você, meu amigo. O que você acha do primeiro Uncharted? Deixe aí nos comentários. E se você quiser mais conteúdos relacionados a games, não esqueça de se inscrever no canal. Então é isso, galera. Obrigado por você que assistiu o vídeo até aqui. Nos vemos nos nossos próximos vídeos. Valeu, falou é nóis, abraços.